Os integrantes da Organização Criminosa, PCC, Israel de Assis, Damasceno dos Santos e Maciel de Oliveira Costa foram indiciados em inquérito da Polícia Civil pelo homicídio qualificado dos jovens Jennifer Lohane Gomes, de 16 anos, que foi perseguida e assassinada em um supermercado, e Eliton Emanuel Patrício dos Santos Alves, de 13 anos de idade. Ele seria filho de um dos líderes da Organização Criminosa, Bond dos 40. O adolescente, irmão do acusado Israel, também foi indiciado. Eles são acusados de orquestrar uma chacina que resultou em três mortes e quatro tentativas de homicídio, na região da Grande Santa Maria, zona norte de Teresina. Os crimes aconteceram no dia 3 de outubro. Nós concluímos, em relação a Israel, homicídio qualificado às vítimas adolescentes Eliton e Jennifer e tentativa de homicídio de Gilvan e de uma criança de 10 anos que estava na mesma barbearia em que foi morto o Eliton e a tentativa de homicídio em relação a Gilvan. Além disso, o Israel foi indiciado por organização criminosa, está muito claro que ele faz parte da facção criminosa PCC, corrupção de menores, porque praticou o delito em coautoria com menor de idade, no caso o irmão dele, e também foi incluído o posse legal de arma de fogo de uso permitido. No momento da prisão dele, ele estava de posse de um revólver calibre .38. Das mortes na chacina, resta apenas o inquérito que investiga a morte de Francisco das Chagas ser concluído. Este inquérito é conduzido por outro delegado do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, do Piauí. A autoria do crime é imputada a José Igor Rodrigues Ferreira, que está preso preventivamente por suspeita de matar Francisco das Chagas. Segundo a polícia, ficou claro que a motivação por trás de tanta violência foi a rivalidade entre organizações criminosas e o estopim para a chacina teria sido o assassinato da esposa grávida de Israel, a adolescente Bárbara Ferreira. O inquérito que investiga a morte da grávida segue em andamento. Na situação de revídeo, deixando bem claro que em relação ao inquérito que estão presidindo para investigar as circunstâncias da morte de Bárbara, foi dado prioridade aqui pela unidade, ainda não foram realizadas prisões, motivo pelo qual nós temos um prazo de 30 dias podendo ser prorrogado, mas que fique bem claro que é um caso que está como prioridade e estamos em investigações de estado avançado. Os acusados Israel, Marciel e o irmão adolescente de Israel permanecem atrás das grades. O inquérito foi enviado ao Ministério Público do Piauí e deve transcorrer na justiça.